Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal do Design Botânico, eu sou o Breno Nanucci e esse é o primeiro vídeo do nosso novo ateliê, o nosso novo espaço aqui. Eu acredito que já já eu gravo um vídeo só mostrando os terrares que já estão prontos aqui sendo alimentados e também aqui eu posso depois gravar só para mostrar como que eu organizo o meu ateliê, o meu espaço. Aqui está a placa que eu ganhei do meu amigo Vinícius, maravilha. Bom, o vídeo de hoje, sem mais delongas, eu vou te ensinar como que você transforma um vidro desse daqui, um globinho, eu chamo ele de bolha, transformar ele nisso daqui. Se você quer saber, assiste até o final. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a montar o terrário é higienização. É muito importante que você higienize tanto o vidro quanto as ferramentas, os materiais de trabalho, funil, pinça, pincel. Aqui a gente coloca um pouco de álcool gel num papelzinho e começa a limpar. Limpa bem, o mais que parece que ele está limpo, sempre sai um pouquinho de sujeira. E esse tipo de sujeira também contém bactérias, fungos, que podem ajudar a apodrecer o seu terrário, caso ele não esteja muito bem esterilizado e higienizado. Depois, de limpinho, a gente vem com a camada falsa, o fundo falso, que a gente chama de pedras. Eu gosto de usar bastante o funil para não ter esse perigo de ficar caindo fora. E agora a gente vem com o substrato. No substrato eu não uso o funil, justamente porque o meu substrato tem alguns pedaços de fibra de coco, tem pedacinhos de carvão, que acabam entupindo o funil, então é muito mais prático. Eu vim, por exemplo, com o pincel e despejando todo o substrato. Eu organizo bem ele, tiro o excesso que ficou no vidro. Agora a gente vem com as pedrinhas e com os musgos para fazer uma decoração. Eu uso sempre a pinça e um pedacinho, ou pode ser um cabo de pincel, ou algum pedaço de madeira. O pincel me ajuda bastante, eu uso muito o pincel ou um palitinho também para conseguir firmar o musgo melhor. E aí a criatividade pode ser de acordo com o que você quiser fazer. Aqui eu quis fazer um cenário mais livre, uma coisa mais minimalista, e que tivesse um bom ângulo de qualquer lado que você olhar para o terrário. Geralmente eu faço o terrário com um lado virado para frente, mas nesse caso não. Aqui eu adiciono um pouquinho mais de terra no meio, justamente para vir com a planta. Essa é uma espécie de pileia, eu não sei dizer qual espécie exatamente ela é, mas pelo que eu pesquisei ela parece muito com a pileia pinóquio. Essa daqui que eu venho agora é uma selajinela, também não sei dizer qual tipo exato de selajinela. Nos gardens ela é vendida muito como um musgo, mas ela não é um musgo porque ela tem umas raízes, mesmo que pequenininhas, geralmente são raízes aéreas, como você pode ver aqui. Ela forma bastante raízes, coisa que os musgos não têm. Por se tratar de uma planta bem delicada, tem alguns pedacinhos dela que eu não vou colocar, então eu venho e faço a poda para ficar somente para o lado que eu quero e da forma mais bonita possível. Eu venho com a pinça e só coloco ela aqui por cima. Geralmente eu coloco ela por último por ser mais delicada. Essa é a hora que o meu cachorro quer participar do vídeo. E eu venho com as mesmas pedrinhas que eu usei no começo, lá no fundo de drenagem, para fazer esse acabamento aqui, tampando todo o substrato, que fica bem mais bonito. Dou uma ajeitadinha nas plantas e venho com os colêmbolos. O que são os colêmbolos? Eles são artrópodes, são esses bichinhos aqui que você vai conseguir ver. Vou até colocar a pinça para você conseguir ver melhor. Olha lá. Se mexendo bem pequenininhos. Eles são seres que são decompositores. Eles se alimentam muitas vezes de fungos. Então a gente coloca ele no terrário, justamente para fazer essa limpeza, para que ele come qualquer tipo de bolor ou qualquer tipo de fungo que possa surgir no terrário, ajudando assim a fazer a decomposição e aumentando assim o tempo de vida do terrário. Agora, com a ajuda de um borrifador, eu coloco um pouquinho de água filtrada borrifada, bem pouco mesmo, e está pronto o nosso terrário. Agora é só dar uma limpadinha, papel, pinça e tirou o excesso de água que ficou no vidro. É importante também, nesse finalzinho, dar uma boa limpada, porque sempre fica sujo quando a gente coloca as pedrinhas de acabamento. Limpa por dentro e também limpa por fora, para ficar melhor na visualização. E está pronto o nosso terrário. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Deixe o seu comentário para a gente saber o que vocês acharam, se você já tentou montar um terrário. E é muito importante que, se você gostou, você deixe seu like aqui para a gente. E para você ficar ligado nos próximos terrários, eu vou começar agora a gravar todos os terrários que eu fizer. Então, se inscreve no canal, porque vai ter diferentes formatos de vidros, com diferentes espécies de plantas. Muito obrigado e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!